Um prédio comercial foi interditado pela Defesa Civil no centro de Barretos. O imóvel apresentou rachaduras e os pisos estufaram, oferecendo risco de desabamento, segundo os técnicos que fizeram a vistoria na construção. O proprietário do estabelecimento já foi notificado e o local está sendo monitorado. Os prédios vizinhos não correm risco e não há previsão para o imóvel ser liberado.